Sim, o Instagram acabou. Mas antes de você parar de produzir conteúdo pra essa plataforma, eu preciso que você assista esse vídeo. Fala viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse fato do Instagram ter acabado. A gente ouve demais fotógrafos, videomakers e profissionais da área audiovisual falando que a rede social não é mais a mesma, que a rede social não entrega os conteúdos, que a rede social não trabalha a seu favor. Apesar de eu achar isso muito controverso, né? Porque todo mundo usa a rede social de graça e ela, na verdade, não tem obrigação de divulgar seu trabalho. Isso quem faz é você. Mas antes da gente ir pra esse paralelo do que tá acontecendo com o Instagram e com as redes sociais, vamos entender um pouco como funcionava a divulgação dos trabalhos alguns anos atrás. Uns 20 anos, talvez. Um pouco antes das redes sociais se tornarem o que elas são hoje. Vamos supor que você tinha uma loja 20 anos atrás e você queria divulgar o seu trabalho. A única forma de você divulgar o seu trabalho de forma paga era ou você colocando o outdoor, que era caríssimo, ou você colocando o seu produto em alguma revista, em alguma banca de jornal, que as pessoas comprariam, ou você, de fato, colocando isso na televisão. Era o único meio audiovisual de você divulgar o seu trabalho, né? A televisão e o rádio. E isso, cara, custava fortunas. Fortunas, fortunas. Assim, era quase impossível você ver uma empresa pequena ou média conseguir produzir algum conteúdo pra algum tipo de mídia audiovisual. Seja ela pra TV ou seja ela pro rádio. E o que aconteceu com a chegada das redes sociais? A princípio, a criação da rede social, ela não foi feita para divulgação de trabalho. A rede social, ela foi feita para que as pessoas socializassem. É uma rede onde pessoas se comunicam, onde pessoas conversam. Mas como a gente vive num mundo onde a gente precisa vender, a gente precisa negociar, principalmente a parte capitalista do mundo, né? Onde as pessoas usam a rede social. A rede social passou, ela transmutou de um produto onde as pessoas conversavam, faziam amigos, encontravam novas pessoas, faziam amizades, conheciam a namorada, pra uma coisa voltada pro trabalho. Por que aconteceu isso? Porque as marcas começaram a perceber que as pessoas passavam mais tempo utilizando a rede social do que conversando com alguém ou assistindo a televisão, por exemplo. Algumas pessoas que não entendem muito sobre rede social acham que uma página, uma empresa, ganha quando alguém dá like, alguém comenta ou alguém envia o conteúdo dessa pessoa pra outra pessoa, né? Isso já seria um nível normal de entendimento de rede social hoje em dia. Só que o que acontece? A rede social, ela mudou muito. Só que do mesmo jeito que antes pra você fazer um anúncio numa televisão ou num rádio, você pagava milhões, você teve uma oportunidade com a rede social de fazer isso de forma gratuita. de forma completamente gratuita. E não é que hoje você paga pra isso. Mas é que antes era muito fácil. Você fazia uma publicação, uma foto de alguma coisa, muitas pessoas viam, as pessoas conversavam, compartilhavam. E isso foi mudando, porque as pessoas começaram a perceber que isso dava muito resultado. Você pôr o seu negócio na rede social, transformar a sua marca ou sua empresa em um negócio humanizado na rede social, ter um perfil na rede social, era muito rentável. Só que lembra que eu falei pra vocês que pra você ter um negócio na televisão, pra você ter um negócio na rádio, que chegassem pessoas, você tinha que gastar milhões? O que aconteceu com a internet é que, como era um veículo novo, a rede social ainda... Não se sabia tanto de rede social quanto se sabe hoje. O que aconteceu foi que a rede social evoluiu em 20 anos, o que a TV e a rádio demorou 40, 50. Então as pessoas começaram a perceber que a rede social era a melhor forma de você fazer negócio, já que as pessoas passavam mais tempo dentro da rede social do que fora dela. Eles começaram a perceber que era muito rentável e era muito barato você divulgar na rede social. Você contratava uma empresa pra fazer um vídeo, esse vídeo ou essa foto tinha um resultado legal. Todo mundo compartilhava esse produto ou esse vídeo que você tinha feito e você chegava em milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Você não precisava ser o melhor do mundo pra conseguir isso. Só que a internet, a rede social, principalmente o Instagram, ele passou por fases, né? Eu vivi algumas fases do Instagram e eu consigo entender bem o que aconteceu nesse processo. Eu lembro que quando eu criei o Instagram, ele era uma rede social só de foto e eram fotos onde todas as pessoas que entravam usavam aqueles filtros que o Instagram disponibilizava. O hype era você postar sua foto e utilizar um filtro do Instagram, que era como se fosse um filtro de uma câmera antiga, né? Pra você ter uma imagem diferente. E o filtro, eu acho que, dos primórdios do Instagram, é o que foi mais comentado e mais alterado. Eu lembro que as pessoas utilizavam o Instagram pra postar suas fotos com o filtro. E aí começou a se tornar um ambiente onde as pessoas comentavam, onde as pessoas interagiam e aí entra naquela novela toda da rede social ser uma rede social. Quando ela inaugurou, eu lembro de ter criado o perfil e não entender exatamente o que era aquilo. Era, bom, eu vou ficar dando like nas fotos das pessoas e comentando até achar alguém que talvez me interesse pra um relacionamento ou me interesse pra uma amizade ou tenha coisas incomuns comigo, né? E passando esse período do Instagram ser uma rede social pra conexão de amigos, as pessoas começaram a querer muito, 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 ter muitos amigos. E não exatamente pra ter muitos amigos, e sim pra mostrar que, como você tem muitos seguidores, muitas pessoas te seguem, você é uma pessoa relevante. E nesse período nasceram os influenciadores digitais, que ainda nem esse nome tinha. Já existiam influenciadores digitais em outros meios, mas não existia o influenciador do Instagram, né? Então, as pessoas começaram a perceber que era muito legal você ter seguidor, e depois as marcas começaram a perceber que elas poderiam estar ali dentro. E dentro desse meio todo, nasceram alguns marketings dentro do próprio Instagram e da rede social. Por exemplo, tem o marketing de influência, que pessoas que influenciam demais outras pessoas são contratadas pra fazer uma divulgação de produto. Nasceu o marketing de conteúdo, onde a pessoa que tem muita autoridade cria conteúdo, e outras pessoas compram aquele conteúdo pra aprender e conseguir ser autoridades e criar mais conteúdo, né? Então, vira um ciclo também. E outros tipos de marketing, como, por exemplo, o marketing de afiliado, onde você posta um produto e coloca o link e as pessoas compram. Então, o que aconteceu com a rede social não é que a rede social acabou. Não é que o Instagram não liga pra você. Não é que o Instagram não gosta de você. É porque o Instagram virou um negócio. E nenhum negócio é bonitinho, é lindinho. Tudo que tem competição fica muito mais difícil. Então, antes, há uns 5 anos atrás, quando o Instagram era uma coisa que você postava uma foto e você obtinha um resultado, assim, absurdo, alcançava milhões de pessoas. Muitas pessoas comentavam, curtiam, compravam suas coisas. Por exemplo, eu trabalhava com fotografia e vendia preset. E eu vendia muito preset. Muito. Principalmente pra pessoas de fora do Brasil, porque era muito fácil atingir qualquer pessoa do mundo. E não é que hoje ainda não seja. Mas o Instagram tá passando por uma fase muito difícil, onde a complexidade de entrega de conteúdo pra pessoas que te seguem é muito complicada. As pessoas não ficam presas mais no seu perfil porque tem muita gente produzindo conteúdo. Então, se tornou uma competição muito difícil. por isso que muitas pessoas acham que a rede social acabou. Mas não é que a rede social acabou. É que o Instagram está mais difícil e as pessoas precisam aprender a lidar com essa dificuldade. Então, quando a gente teve todas as ondas do Instagram, por exemplo, teve a onda dos stories. Você postava um stories que tinha, sei lá, 10 mil seguidores, 9 mil pessoas diam seus stories. 8 mil pessoas diam seus stories porque não tinha tantos stories por aí. E as pessoas querem utilizar novas ferramentas. Depois, quando lançou o IGTV também era absurdo. Você tinha uma entrega muito assustadora porque as pessoas queriam consumir IGTV. E agora, com... o Reels já está ficando velho. Daqui a pouco eles vão ter que criar outra coisa. O mundo está tão acelerado que as plataformas elas não conseguem não mudar. Porque se, por exemplo, se o Instagram não tivesse colocado outra ferramenta dentro da plataforma que foi o Reels, o TikTok tinha tomado conta de praticamente todos os players. Então, para o Instagram conseguir se manter vivo e por conta dos usuários e dos usuários quererem ser marcas e dessas marcas usarem muito a rede social e postarem de forma muito absurda todo mundo querer ter atenção é isso que faz a rede social ficar mais difícil. E é por isso que você acha que ela acabou. Porque você não consegue ter resultado. Porque você não entende como que a rede social funciona. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que já se deram bem pessoas que já tiveram resultado não conseguirem ter resultado igual antigamente e culparem a plataforma por isso. Só que a culpa não é da plataforma a culpa é das pessoas. As pessoas mudam seus hábitos de consumo. E se você não aprender a mudar ou aprender a se adaptar ao que as pessoas gostam você vai ficar de fora. É só você perceber o próprio Instagram. Ele muda toda vez que uma plataforma muda. Então, o Instagram não resolveu colocar um API e uma ferramenta de stories dentro da sua plataforma porque ela quis. Ah, vamos criar uma coisa nova. Não. É porque o Snapchat que foi a criação dos stories daquele vídeo que some pelo menos o que se popularizou estava tomando conta dos usuários. O Instagram falou pô, não posso perder meus usuários. Então, o que ele tentou fazer? Ele tentou comprar o Snapchat para eliminar a concorrência. Viu que não dava não tinha como eliminar. Então, ele foi lá e fez o que? Ele copiou. Só que ele não copiou porque ele é ruim. Ele não copiou porque ele quer tomar. Ele copiou porque as pessoas querem consumir aquilo. E ele não pode perder as pessoas que estão na plataforma dele. É uma empresa, entendeu? O Instagram o mal das pessoas é achar que o Instagram te serve. O Instagram é o seu funcionário. Mas nós somos funcionários do Instagram. A gente que divulga a plataforma a gente que utiliza a gente que deixa as pessoas presas lá dentro. Porque o Instagram ele não ganha dinheiro com o seu like ou seu comentário. O Instagram ganha dinheiro com publicidade. E como que essa publicidade funciona? Você fica preso na rede social e através disso ela te joga anúncio. Você pode reparar que quando você está assistindo stories a cada 3, 4 stories você vê um anúncio. Porque é assim que a rede social ganha dinheiro. Então ela precisa fazer isso porque ela tem acionistas é uma empresa é uma marca que precisa de lucro e lucros grandes. Então assim quando você reclamar pensa um pouco pensa o seu negócio em risco. Pessoas utilizando o seu negócio de graça reclamando falando que não funciona falando que não entrega antes pra você conseguir fazer qualquer publicidade pra atingir sei lá 100 mil pessoas você tinha que ir pro interior e gastar sei lá 30, 40, 50 mil reais pra um vídeo pra uma tentativa. Hoje você pode pegar o seu vídeo um vídeo que você saiba fazer publicar ele todos os dias até uma hora ele dar certo e atingir sei lá um milhão de pessoas. Se você souber o que você está fazendo você vai atingir um milhão de pessoas de forma orgânica gratuita e muito mais efetiva do que se for na rádio ou na televisão. Porque a rede social é feita pra pessoas que gostam daquilo que você produz. Então o jogo do Instagram não é você criticar não é você rebater não é você tentar ir contra a maré. O jogo do Instagram é você fazer exatamente aquilo que ele se propõe. Ele lançou uma plataforma nova ele quer que as pessoas utilizem procura uma forma de trazer a sua linguagem naquilo. Não tenta jogar contra a plataforma porque se você jogar contra e depois reclama que ela não te dá resultado quem você acha que está errado? Então não é que o Instagram acabou definitivamente mas provavelmente ele acabou pra quem não conseguiu se adaptar a essa nova mudança. Como acabou pra quem não conseguiu se adaptar aos stories como acabou pra quem não conseguiu se adaptar aos GTV e como vai acabar pra quem não conseguiu se adaptar aos Reels ou as milhões de mudanças que o Instagram pode ter. Basta uma nova plataforma chamar a atenção e ser relevante a ponto do Instagram querer comprar que ele vai colocar e implementar dentro da sua plataforma e vai fazer com que aquilo seja a sua prioridade. Então toda vez que você pensar em reclamar pensa que você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho pra milhões de pessoas de forma gratuita e a única coisa que você precisa fazer é entender como que o jogo funciona. Não entra no jogo se você não sabe como ele funciona. Então esse é o principal ponto pra quem é fotógrafo pra quem é videomaker você tem como conseguir resultado só que pra você ter resultado você precisa jogar o jogo da plataforma e isso que eu tô falando vale pro Instagram pro YouTube pro Facebook pra qualquer plataforma que você utilizar não importa qual você use se você não jogar o jogo da plataforma você vai ficar pra trás. Então não o Instagram ainda não acabou pra você você pode estar até achando que acabou mas se você conseguir lidar com essa situação e aprender a jogar o jogo da plataforma eu garanto pra você você pode ter ainda muito resultado de uma plataforma gratuita que te permite ser livre basicamente e fazer aquilo que você acredita aquilo que você gosta aquilo que te faz feliz e ainda viver disso só que pra você conseguir isso você precisa definitivamente entender como funciona a plataforma e pra você conseguir ter resultado com o Instagram você precisa entender duas coisas claras ou você estuda a plataforma ou você estuda a plataforma essas são as únicas duas opções que você tem se você não quiser nenhuma dessas a sua outra opção é desistir então se você não pensa em desistir se você acha que não acabou pra você você só precisa se adaptar aqui na descrição do vídeo tem um link que é um treinamento pra quem quer aprender a entender essa nova ferramenta do Instagram que não é mais tão nova mas ainda tem muito resultado principalmente se você entende como ela funciona a descrição tá aqui embaixo o link chama Viajando nos Reels e se você quiser aprender é só clicar nele tá bom valeu Viajando obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui espero que você tenha entendido a lógica e o sistema das redes sociais e que o motivo das redes sociais ter mudado não é o fator determinante o fator determinante é a mudança de hábito das pessoas a rede social só muda porque as pessoas mudam tá bom então é isso valeu a gente se vê na estrada falou tá bom Legenda Adriana Zanotto